Oi Chico, se tu me quiser... Pô, pelo menos agora a gente vai parar de ouvir essa música, cara. Finalmente, finalmente. Boa noite, Chico Barney, tudo bom? Eu queria pedir pra todo mundo que silenciou o nome Chico nas últimas semanas que volte, que des-silencie. Primeiro porque começou a Fazenda e agora nós vamos até abril com o reality show no ar, então é importante me prestigiar aí, porque eu tenho conta pra pagar, e também porque agora a fofoca é boa, né? O pessoal, esse bando de urubu da mídia, eles ficam tristes quando é uma canção de amor e ficam felizes quando é uma história de infidelidade. Tava todo mundo reclamando da bela canção de amor, é emocionada, é sei lá o quê, mas agora que deu tudo errado, tá todo mundo aí dando risada, se fartando. São uns urubus mesmo, né, o Chico? Se tá feliz reclama, se tá triste reclama também. Que maravilha que é a vida, né? Pelo menos a gente tem assunto, eu acho. No final das contas a gente não fica sem assunto, mas... Por favor, mas eu fico triste pela Record, porque a Record investiu milhões, contratou um elencaço, eu dormi 5 horas essa noite e acordei mal informado com a Fazenda, porque aconteceu de tudo nessa noite. E aí vem a dona Rede Globo, coloca Luísa Sonza, Nana Maria Braga, e rouba o holofote, nesse momento tão importante da Fazenda. Mais uma vez, porque na semana passada a gente anunciou aqui que o Big Brother já vai começar dia 8 de janeiro, então assim, por que temes, Rede Globo? Por que temes? Você tem tanto medo assim de perder a audiência, que fica, né, colocando cortina de fumaça atrás de cortina de fumaça? Que medo é esse da Fazenda? Calma, fica tranquila. Fica tranquila. Tá com medo? Tá com medinho? É, hoje a Globo tá tão desesperada que hoje saiu até burburinho de que o Boninho teria chamado Marlene Matos pro BBB. Esse é o nível do... Não, mas tô desesperando. Desespero, viu? Vou te contar uma coisa, diga, Chico. Deixa like aí pra nós, quem ainda não tiver dado like. É muito importante o like de vocês, tá? Vamos tentar bombar essa live aí, pelo menos. Hoje, vamos tentar dar um show aí. Até pra incentivar a Iaz a assistir mais a Fazenda, que ela já falou que não achou ainda a Record no Rio de Janeiro. Se vocês puderem escrever aqui no chat qual é o canal da Record no Rio de Janeiro, vai ajudar bastante aí a nossa força-tarefa. Oi, Iaz, mas vamos falar então dessa cidadã aí, a senhora doutora Luísa Sonza, porque hoje nós vamos falar sobre os... Esse título é muito forte, né? Saiba os bastidores da traição. Pô, pelo amor de Deus. Luísa Sonza contou hoje de manhã, lá no Mais Você, que ela foi traída pelo Chico Moedas. Ela escreveu uma carta e ela leu a carta com Ana do Pazim, anunciou a crise do casal no início dessa semana e o Pazim trouxe detalhes de como que foi essa traição. O Chico teria beijado no banheiro do Galeto Sates, em Botafogo, uma antiga affair. Os dois tinham ido a uma festa com amigos, terminaram à noite no famoso bar e galeteria da zona sul do Rio. A Sonza chega a citar o bar na carta lida ao vivo. Abrindo aspas aqui pra Luísa Sonza, intensa demais, intenso demais, é alguém que larga tudo o que prometeu, se propôs e construiu a dois, por um momento, em um banheiro sujo, de um bar. Segundo fonte do Pazim, o Chico assumiu a traição pra Luísa Sonza num papo na casa dele, na última quarta-feira. Ele tentou minimizar a ação e ela não aceitou as desculpas. A cantora saiu aos prantos do lugar e contou pra todos os amigos o ocorrido. A Sonza voltou pra São Paulo na sexta-feira da semana passada, decidida a seguir solteira. No Splash Show de hoje, o Pazim revelou que o anúncio do término não foi espontâneo e que foi acertado com a produção do Mais Você. Abrindo aspas pro Pazim, Ana Maria já sabia desse término antes da Luísa falar no ar. Se a gente voltar desde o começo do programa, percebe que a Ana Maria foi desenhando um cenário para que ela falasse na traição nos últimos momentos do programa. Então, essa foi a informação do Pazim. Esses são os bastidores aí desse caso, não é verdade? É um cachorro ali? É um chihuahua. É um chihuahua. Exatamente. Oi, Ais. Então, essa foi a situação. Esses dois... Esse casal aí que comoveu a sociedade ao longo das últimas semanas. Na verdade, teve um show importante da Luísa Sonza num festival, no The Town, onde ele estava lá prestigiando. Aí ele virou meme que toda hora estavam cantando pra ele e tal, pra ela. E aí, obviamente, a grande repercussão do programa de Ana Maria Braga fez com que esse se tornasse o assunto do dia. Não é? Por exemplo, o bar da cachaça, que aparece num trecho da música, ela fala... O bar da cachaça vai ser tua massa, pararará, faz fumaça... Não é? Tem umas... Exatamente essa frase que ela colocou. Aí... O bar da cachaça vai ser nosso lar. Isso. Pelo visto, vai ser lar só dele. Mas aí o bar da cachaça se manifestou. Nós do bar da cachaça estamos muito lisonjeados com a menção na música e nos solidarizamos com a Luísa Sonza. Desejamos a toda sorte do mundo. Não temos relação... Ó, o bar fala... Ó, não foi aqui. Tamo limpo. Não foi aqui. Não sabemos de nada. Tá ali. Tá bom. Beleza. E, enfim, muita gente postou. Eu vi que a Embratu postou. Eu vi que o Galeto, o Sates postou. É um surto coletivo isso aí. Realmente as pessoas gostam de uma fofocaiada. Ô, Yais, qual a sua opinião? Eu, particularmente, adoro uma fofocaiada também. Mas, assim, falei isso e fui contrariada por várias pessoas. Mas, me desculpe. Eu acho que existem várias formas de você resolver um problema. Principalmente quando esse problema envolve traição. E nenhuma dessas formas envolve um programa culinário matinal, uma apresentadora chorando, um fantoche de papagaio de espuma. Nenhuma. Nenhuma. Me desculpe. Entendeu? Assim, pra mim, traição se resolve de outra maneira. É quebrando um carro, é queimando um guarda-roupa dele. Entendeu? Fazendo dívidas e dívidas no nome dele e sumindo do mapa. Várias maneiras de você fazer isso. Ou fazendo, pura e simplesmente, como a grandiosa Bela Campos fez. Postando um storyzinho com fundo preto, dizendo. Esperei o MC Cabelinho, que na época em que eles estavam juntos era Vitor Hugo. Terminou o MC Cabelinho. Esperei o MC Cabelinho fazer um pronunciamento. Como ele não fez, eu faço o meu. Foi chique, foi elegante. Acabou. Seguiu a vida dela. Agora, acordar cedo. Pra mim, já começa daí. Sair de casa. Escambar pra berrinho, pô. Sentar. Exatamente. Sentar na... Uma cuca. Tinha uma cuca maravilhosa ali que ela não comeu. E o pior de tudo. Fazer a Ana Maria Braga chorar. Eu queria saber, inclusive, Ana Maria. Por que que você estava chorando? Que sentimento foi esse que tocou a Ana Maria de tal maneira? Pra ela, entendeu? Se acabar de chorar. Porque, juro, gente. Eu só olhei e falei. Amada. Será que tinha a famosa... Ah, mas aí as pessoas falaram assim. Nossa, Iaz. Mas ela acabou com a... Como é que é? Com a moral dele. Acabou com o nome dele. E eu te pergunto. Que nome? Quem é Chico? Sai agora da sua casa. Vá até o Mercadão de Madureira e fale. E o Chico Moedas, hein, menina? Eu aposto com você que ninguém sabe quem é Chico Moedas. Acabou com a reputação dele. Eu te digo. Que reputação? Quem é Chico Moedas na fila do supermercado? E eu te digo. Ninguém. Então, assim. Ah, mas ela tem que expor. Gente, poxa. Eu fico até triste das pessoas acharem que eu estou defendendo o homem. Isso aí me entristece demais. Eu sou uma pessoa que eu acordo todo dia e penso. Como eu posso falar mal de homem hoje? E eu vou lá e falo. Sou sempre a favor de esculhambar macho. Mas o homem nunca vai ser 100% responsabilizado pelas traições dele. E além de não ser responsabilizado, em alguns momentos ele é até premiado. A gente tem vários exemplos aqui que eu não vou citar. Todo mundo sabe muito bem. Traiu não sei quantas vezes. Ganhou milhões de fãs e milhões de reais. Neymar cansou de trair a puna. Exatamente. Se alguém não entendeu. O Neymar toda hora trai essa menina e fica o povo na internet. Ai, mas é o menino Ney. Aí fica o próprio pai dele dizendo que ele é solteiro, mas ao mesmo tempo tem um relacionamento. Então, assim. Pano pra passar pra macho nunca vai faltar. Se você puder não se desgastar, você mulher, se puder não se desgastar, é melhor. Você mulher. E no ruim, no ruim. E você mulher. Você mulher. Quem vai ficar com a bunda na janela é você, não que é o cara. Porque o Chico Moedas, a essa hora, deve estar dormindo no quarto dele, na casa dos pais, com o ar-condicionado ligado, que ele tem cara de quem não paga uma conta de luz. Entendeu? Enquanto tá a Luísa Sonda ralando o cu na ostra, se expondo pro Brasil inteiro, respondendo comentário de internet. Então, assim. Quem saiu perdendo? Entre destruir um carro e aparecer na Maria e perder a oportunidade de tomar um café, eu preferiria destruir o carro. Mas eu tenho outras opiniões pra dar mais pra frente, entendeu? Mais uma coisa, não é uma outra. Ele foi errado, ele vacilou, foi ridículo. Foi ridículo. E que sobra as consequências. Agora, sair de casa cedo, Lulu? Não dá, não. Tudo tem limite. Lulu, eu amei isso. Eu acho que é um depoimento contundente, realmente. E é isso, né? Eu fico com a impressão, assim. Que a gente tá meio que acompanhando a Luísa Sonsa transformar um pouco da sua vida no próprio, sabe? O meio é a mensagem, sabe? Ela tá meio que nesses últimos tempos, assim, fazendo essa mistura das duas.